É desse jeito, que frio danado meu filho. Por amor de Deus, que frio da gota serena, meu Deus. Ah, louco sou. Gente do céu. E esse negócio que o pessoal tá falando aí, diz que é verdade mesmo. É do quê? Diz que vai congelar todas as águas nos canos. Diz, o caboção tá me falando que vai congelar até o tutão do osso. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, o teu espino agora vai sair do lugar, hein. Tá doindo, tá me doendo, tanto que eu tô sentado aqui nessa cadeira que me arrumaram. Nossa senhora, hein. E eu já não consigo mais ficar de pé no frio. O negócio é se enrolar nas cobertas. Enrolar nas cobertas, bastante água. Agasalhar bem. Exato. Garrafa pet com água quente. Meia, luva, toca. É, beber um leite quente. Cachicole. Sopa de mandioca. É, daquele jeito é um caldo quente. É. É. Eu tô falando aqui, né, leite quente, o Wilson falou no meu ouvido, uma pinguinha. Uma pinguinha pra filmar o poço. Eu tô falando em leite, o Wilson fala em pinga, viu. Pelo amor de Deus, como é que pode? Bom apetite. Apesar que uma pinguinha nesse frio não é ruim, não. É, é um dois dedinhos, né? É, mas ó, pouquinha coisa. É dois dedinhos. Só pra esquentar o carcanhar. É dois dedinhos, dois dedinhos. Vamos trabalhar? É, vamos. Agora que vai esfriar, vai. Já tá, né? Já tá esfriando. Tá vindo um frio da Côte Serena, pelo amor de Deus. O pessoal do SEAT foram chamados ontem à noite, atender a vítima de agressão na rua Nova Santa Rosa, no Pacaembu. A mulher foi assaltada e foi agredida. Oh, meu Deus do céu. O caso de assalto foi registrado entre o fim da tarde de ontem e o começo da noite. Foi no bairro Pacaembu, aqui em Cascavel. Foi na rua Nova Santa Rosa, que a mulher estava andando. Foi aí que ela foi abordada por dois homens e uma motocicleta. A mulher foi agredida durante o assalto. Eles acabaram roubando o celular e agrediram ela com capacetadas. Os criminosos deixaram o capacismo no local do roubo e ele acabou rachando com a pancata da batida contra a cabeça da mulher. O SEAT esteve no local e atendeu a mulher de 46 anos, que teve ferimentos considerados leves. Ela foi atendida e encaminhada até a unidade hospitalar. A polícia militar esteve no local onde realizou buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. E por isso agora a delegacia da Polícia Civil em Cascavel começa a investigação. O GDE começa a apurar várias denúncias, a fim de que possa prender esses assaltantes. Ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, tivemos uma solicitação de uma transiunte, aonde foi abordada por duas motocicletas, aonde em uma delas estavam dois indivíduos e na segunda motocicleta um outro terceiro indivíduo, os quais tentaram subtrair a bolsa da mesma. Sem êxito, saíram do local e na sequência, nas imediações, abordaram outro transiunte, aonde obteram êxito em subtrair seu aparelho celular. Na sequência, logo em seguida, outro cidadão na via pública foi abordado e, através de violência física, capacetadas, subtraíram também o seu aparelho celular. Em outro caso, houve reação por parte das vítimas. Qual é a orientação da Polícia Militar quanto a casos de assalto? A vítima deve reagir ou não, por mais ter sido levado se eu pertenço? Negativo. A população, em geral, deve evitar qualquer reação para evitar um desfecho mais trágico, evitar movimentos bruscos, dando a entender ao assaltante que a vítima estaria fazendo uma reação ao assalto, que peguem o maior número possível de características dos indivíduos para que possa ser passada a polícia na sequência e para que a população, em geral, acione a Polícia Militar o mais breve possível. Agora, chama a atenção também, Sargento, os casos de roubo e assalto nos últimos dias aqui em Cascavel. Como vocês, por parte da Polícia Militar, têm trabalhado para, ao menos, tentar evitar esse tipo de situação? A gente tem colocado o maior efetivo na rua, uma quantidade maior de viaturas. das vezes, muitas das vezes, verifica-se que os assaltos são praticados pelos mesmos indivíduos. No caso, eles fazem um, cometem outro e outros. Então, não são vários casos assaltantes, seriam quase sempre os mesmos indivíduos. É porque não fica na cadeia, né? Por isso que são os mesmos, né? A polícia prende, a justiça solta. Quando você pensa que o caboclo está na cadeia, ele já está na rua de novo. E aí, continuam os assaltos. Então, é a procura do gato atrás do rato, né? É tipo enxugar gelo, mais ou menos assim, né? E aí, o sargento falando com a gente sobre essa situação aí do assalto que a polícia militar esteve no local, fazendo o atendimento e o boletim de ocorrência. Ô, gente boa, a Polpa Norte aqui, você já conhece. A gente está falando, não é de hoje, da Polpa Norte, né? Então, aqui é o verdadeiro sabor da fruta, né? Aqui você encontra a Polpa Norte, que é aquele suco de fruta favorito, que você mais gosta e que você, inclusive, lembra aí do tempo de criança. Então, a Polpa Norte tem 26 anos de trabalho com polpas de fruta. É 100% natural, nada de conservante, nada de açúcar. É só o puro sabor da polpa da fruta. É coisa boa, hein? 25 sabores. Olha lá, está vendo? Polpa Norte, você encontra em todos os supermercados da nossa região. Polpa Norte, meu filho! O professor Adelar mandou para nós aqui um vídeo e a gente já vai colocar o próprio professor fazendo um convite para os nossos amigos do Rio, os amigos do lugar, né? O grupo de amigos do Rio e todas as entidades, todo mundo convidado para um evento grandioso que vai acontecer sábado agora. Vamos fazer assim? Já vamos colocar direto o professor Adelar, que é da ONG Amigos dos Rios, que vai realizar agora sábado, porque eu estou falando dessa ação de arrecadar alimentos, inclusive em troca de mudas. Olha que bacana! O professor explica para nós tudo direitinho. Ele mandou o vídeo completinho, então já vou deixar o próprio professor Adelar falar aqui no programa, fazendo um convite para sábado agora. Olha lá! Neste sábado, dia 31 de julho, nossa programação será muito especial. A partir das 8 horas da manhã, em frente à prefeitura, estaremos doando mudas através do Instituto Água e Terras e recebendo a sua doação de alimentos. Traga o máximo de alimentos que você puder, porque a população mais carente necessita deste momento, às 10 horas da manhã, assinaremos um termo de doação de 1 milhão de mudas. Esse termo será assinado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Márcio Nunes. Também será assinado pelo presidente do Instituto Água e Terras, Everton de Souza. Além deles, mais 100 entidades entrarão nessa parceria para transformar Cascavel na cidade dos rios floridos. E às 11 horas da manhã, simbolicamente, iremos plantar 100 mudas de azaleias no Eco Parque Santa Cruz, na Avenida Brasil, para consolidar este sonho. Venha você também. Vamos juntos fazer de Cascavel a cidade dos rios floridos. Dado o recado, boa tarde, professor Adelar, boa tarde aos amigos ONG dos rios e boa tarde, um abraço aos nossos colegas do GAR, que é o grupo de amigos do Rio. Então, um abraço para todos vocês aí. É no sábado agora. Então, não esqueça e vá lá participar. É muito bom participar. Boa tarde, um abraço aí ao professor Adelar. Bora falar da Casa dos Plásticos. Então, aqui está a Casa dos Plásticos Brinquedo Shop. Cada pouco a gente aparece lá. Ah, a Casa dos Plásticos tem estacionamento próprio na rua Rio Grande do Sul e você não paga nada para estacionar e comprar com tranquilidade aqui na Casa dos Plásticos Brinquedo Shop. Olha lá. É isso aí, pessoal. Aqui é o primeiro piso da Casa dos Plásticos e Brinquedo Shop. Aqui é que tem muito brinquedo com preço especial. Esse aqui é o Legos, que a meninada conhece bem também, né, Cris? Sim, a Casa dos Plásticos está com um setor repleto de Legos. Uma infinidade de marcas, modelos, desde o Lego Playmobil, Lego Minecraft, Lego City, Clássico, enfim, aquele item que a criançada adora é o Lego. A gente fala, talvez os pais não conhecem, mas a meninada sabe, né? Sabe. E esse daqui é um excelente brinquedo para desenvolver a coordenação motora, raciocínio lógico. Então, assim, os pais que já conhecem e têm acesso ao Lego, eles não deixam de comprar para as filhas. É isso aí, pessoal. Então, são várias opções em Legos aqui na seção de brinquedos da Casa dos Plásticos. E a gente não pode esquecer que no cartão é parcelado, né? Isso, nós parcelamos em até 12 vezes sem juros. No A Vista tem aquele descontinho especial. E tem estacionamento? Isso, estacionamento próprio pela rua Rio Grande do Sul. Olha, vem aqui e fala com a Cris toda a equipe do primeiro piso. Casa dos Plásticos e Brinquedos Shopping com muitas opções. Vem para cá porque aqui você já sabe. Você compra e economiza de verdade. Homem de 42 anos que transitava pela 163, perdeu o controle da direção, acabou capotando o veículo entre Marechal Cândido Rondon e Mercedes. A vítima foi projetada para fora do veículo a cerca de 50 metros e acabou morrendo ainda no local da ocorrência. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, posto de quatro pontes, foi acionada no fim desta madrugada para um atendimento de um capotamento na BR-163. O acidente envolveu um veículo no Renocango, com placas do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Segundo as informações, o veículo era conduzido por um homem de 42 anos que transitava pela rodovia quando, em determinado momento, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo. O corpo do homem que ocupava o veículo foi projetado para fora do carro por cerca de 50 metros. Este veículo estava carregado com narguile e o homem, segundo informações extraoficiais, dão conta que era morador da cidade de Toledo. O corpo do homem agora será recolhido ao Instituto Médico Legal de Marechal Cândido Rondon, onde passará pelo exame de necropsia e agora a Polícia Civil segue investigando este caso. A hora da gente fazer aquele leite quente que eu falei para você, hein, Genur? Estava esperando para esse momento. É, boa tarde, boa tarde meu amigo Silvano, abraço para o Silvano, toda a equipe da indústria Bontré, um abraço, uma boa tarde. Obrigado pela parceria no nosso trabalho social de sempre, hein? Hoje todo nós aqui vai tomar um leite bem quente da Bontré, hein? Bem quente, que é para aquecer o frio da Bontré. Você já sabe, hein, tem nos melhores supermercados, o leite é puro, não tem adição de conservante, é gostoso demais. E aí tem também o iogurte da Bontré, que também é uma delícia. Agora, tarde, na hora que você for no mercado, peça os produtos da Bontré. Ó, esse leite aqui bem quente, fervendo, hum, é bom demais, hein? Bontré, é Bonté em casa os produtos da Bontré. Esse aqui, ó, esse aqui vai lá para o Genor. Aí depois vai vir mais uns dois litros, porque tem muito meninado aqui, então tem que fazer. Aí o Silvano vai mandar mais um pouco para nós depois. É, beleza, tem mais uns três litros aqui também. É, ah, então junta tudo aí. Junta tudo, né? Só não vai deixar esparramar no fogão, hein, Genor. Coloca no cardeirão, fica cuidando. Tem que ficar cuidando, porque... Coloca no cardeirão para nós. Você sabe que o leite a gente cuida dele, e ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Você fica cuidando dele, olhando. Aí quando você sai de perto... Virou as costas. Esparramos. Já era. É, sim mesmo, né? É, sim mesmo. Você cuida dele, e ele cuida de você. Mas se eu coloco uma cuiazona dentro do cardeirão, que daí ele não derrama. Ah, bom. Eu fico de zóio, daí ele não derrama. Ah, bom. É simpatia? É simpatia, simpatia. Ah, bom. É simpatia. Deixa eu mandar uns abraços. É ensinamento antigo, né? Ah, é, né? Ô, vamos mandar uns abraços? É, vem. Porque já temos, já, nossa... Eu posso mandar um? Agora. Deixa eu mandar um abraço para a Jéssica Canassa e o Denis, lá de Palotinas, proprietários da pizzeria Canassa. Um abraço. Deus que benção. Abraço para todo o pessoal lá. Ó, seis horas da tarde, na Taroba FM, tem o programa... Programa não é isto. Hora é isto, hein? Programa não é isto. O Mano ainda não está vindo, mas acho que amanhã ou depois ele vai aparecer. É, diz que amanhã ele já volta. Amanhã diz que acabou o atestado dele que ele caiu de moto, e amanhã ele está de volta. Bem de volta, então. Aham. O abraço que eu vou mandar agora é lá para o meu amigo Adriano, o vereador lá de Braganei. Olha o Adrianão aqui, ó. Ô, meu amigo Adriano, um abraço. O Agenor vai com nós, hein, Adriano? Vai sim, claro. Vai, vai com nós. É janta. É janta. Oh, meu Deus. Semana que vem, aí eu vou te avisar, tá? É beleza. Eu ouvi janta. É janta, é janta, pessoal. É janta. É janta. É janta. Eu não sei que dia que vai ser, mas o Adriano diz que uma hora desce vai chamar nós para comer um franguinho com polenta. Não, não, vai sim, não, vai sim. Não vai, né? Não vai mesmo, nós não tem preguiça, não. Um abraço, então. Cadê o Adriano? Ah, apareceu aqui. Aqui, ó. Esse é o vereador Adriano, da bonita, bela cidade de Braganei. Nossos amigos de Braganei, uma boa tarde, vereador Adriano, uma boa tarde para você, os demais vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, as autoridades, todo mundo aí de Braganei. Um abraço para vocês e nós estamos junto com vocês naquela luta lá da pavimentação asfáltica entre Braganei, Anaí, Iguatu e Campo Bonito, a PR474, né? Aquela reivindicação da comunidade toda. Eu já disse um dia desse aqui e nós aqui do Grupo Tarobá de Comunicação estamos do lado de vocês aí porque isso vai ser uma economia e uma beleza danada para essa região toda aí de Anaí, Braganei, Iguatu e Campo Bonito. É a PR474, pavimentação asfáltica já. Então um abraço, conte com nós. Vamos estar sempre ao lado de vocês aí, tá bom? Um abraço e boa tarde para todo mundo aí. Coloca para nós aqui a Agro Rincão. Ah, aí do amigo o Genor. Compra lá, né, Genor? É, compra lá. É lá que você faz as compras de ração para o peixe, né? A ração para o peixe. Ah, e agora tem show de prêmios na Agro Rincão, hein? Eu já estou concorrendo, inclusive. Aqui, ó, começou o show de prêmios da Agro Rincão. É cinco anos. Lá você encontra produtos agropecuários, medicamentos, sementes e rações para o seu pet com preço imbatível. Então compre acima de 50 reais e concorra a muitos prêmios. Tá vendo aqui, ó, Agro Rincão na rua Rio da Paz. Agropecuária Rio da Paz é a Agro Rincão. Hum, bom também. Bom também. Olha o leite, vai, 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 vai. Não, 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 já está, já está todo sob controle. Vamos tomar um leitinho? Está todo sob controle. Toma um leite enquanto faz o comercial. Nossa, que beijo, sim, vale. Pode sair, pode beijar, pode beijar, fazer, pode fazer.